Os dias típicos de inverno fez muita gente tirar o agasalho do guarda-roupa. As temperaturas mínimas têm variado entre 8 e 15 graus. Quem vive em situação de rua, sem um teto para se abrigar, sofre com a estação. Na última semana, um morador em situação de rua foi encontrado morto na calçada da rodoviária de Macaé. Uma das suspeitas é que ele tenha morrido de hipotermia. Para oferecer um pouco mais de conforto e qualidade de vida a essas pessoas, um abrigo público temporário foi aberto na cidade. Precisa atendê-los com dignidade. Eu acho que trazendo eles para cá, onde eles têm um quarto, um banheiro, é mais digno para eles. Muitos me falaram até que nunca dormiram dentro de um hotel e se sentiram mais agraciados com isso. A ideia mesmo é ser mais aconchegante. O abrigo foi instalado no Hotel de Deus. O espaço tem capacidade para alojar 130 pessoas. Quem chega ao local passa por triagem com assistente social e cadastro para a futura instalação na pousada da Cidadania. Aqui no abrigo, os moradores em situação de rua recebem um kit de higiene pessoal. Ele é composto por creme dental, escova de dente, sabonete e uma toalha. Eles também recebem um cobertor, que é para passar a noite bem quentinhos. A entrada é autorizada a partir das seis da tarde. No local, eles recebem duas refeições, o jantar e o café da manhã. Os assistidos podem vir para o abrigo por conta própria ou também através da van que é disponibilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social. O embarque ocorre no centro da cidade. A gente disponibiliza uma van a partir das 18 horas lá na Praça Meveríssimo de Melo, de 18 às 20 horas. Nesse período, a gente traz eles para cá. Mas vem muitas pessoas também de bicicleta, empurrando carrinho. Para passar a noite aqui, todos precisam fazer o teste rápido para a detecção da Covid-19. Macaé iniciou a imunização desse público. Cerca de 40 moradores em situação de rua receberam a primeira dose da vacina. Aquele que testa positivo, a gente tem aqui uma ambulância 24 horas, que vão levá-los até o Jorge Calder, só fica abrigado mesmo aqueles que não testam positivo. A Secretaria de Desenvolvimento Social já cadastrou cerca de 200 pessoas. Metade é de Macaé. Todas essas pessoas que estão vindo já estão referenciadas. Mas nada impede de que não esteja também vir. Ontem vieram 50 moradores de rua. Mas aquele que queira, que esteja em situação de rua, que mesmo não esteja referenciado, nós vamos acolher da mesma forma.